Escolha um presente! Olá, turma do Isso ou Aquilo Games! O jogo de hoje é Escolha o Presente! Mas antes, não esqueça do like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito! Vamos jogar? As imagens são ilustrativas! Escolha uma caixa de presente! Cuidado com a errada! Parabéns! Você acabou de ganhar uma casa! Quem será que fez a melhor escolha? Hora de escolher novamente! Você vai na ouro, arco-íris ou rosa? Uau! São lindos carros! Você fez uma boa escolha nessa? Qual será a sua caixa da sorte? Escolha com cuidado! Incrível! Você ganhou um animal de estimação! Você escolheu o gato ou o cachorro? Está pronto para mais uma rodada! A Caixa Rosa está te chamando! Olha só! Você ganhou sorvetes! Espero que goste de doces! Qual presente você vai escolher agora? Será que vai te dar sorte? Inacreditável! Você ganhou um avião! Já sabe pra onde vai viajar? Escolha com cuidado! Ainda tem muitas surpresas! Uau! Você ganhou lindas maquiagens para os olhos! Hora de arrasar! Essa escolha vai ser importante! Ouro, arco-íris ou rosa? Olha só! Uma bicicleta novinha pra você! Vamos pedalar? Não se apresse! Escolha bem o seu presente! Que legal! Você ganhou um trem! Vai ser divertido andar nele! Vamos pra mais uma rodada? Escolha os seus presentes! Incrível! Você ganhou um relógio estiloso! Não vai mais se atrasar! Escolha a sua próxima caixa com atenção! O que será que vem aí? Surpresa! Um controle de videogame! Você está pronto para abrir a sua caixa de presente? Uau! Uma câmera profissional! Já pensou nas fotos incríveis que você vai tirar? A última escolha foi boa? Vamos descobrir o que tem na próxima caixa! Fantástico! Você tirou um headset game! Agora os seus jogos vão ficar ainda mais imersivos! Nessa rodada você vai na caixa ouro, arco-íris ou rosa? Parabéns! Você escolheu um anel brilhante e elegante! Escolha a sua caixa com cuidado! Essa pode ser decisiva! Sensacional! Você ganhou instrumentos musicais! Vamos começar uma banda? Hora de escolher novamente! Qual presente você vai escolher nessa? Uau! Um tênis confortável e super estiloso para a sua próxima aventura! Mais uma rodada de escolhas! Você vai acertar dessa vez? Incrível! Você ganhou um mouse para computador super rápido! Escolha um presente! Atenção está no ar! Você acaba de escolher um tapete lindo para a decoração do quarto! Prontos para mais uma escolha? Ouro, arco-íris ou rosa? Olha só! São xícaras! Vai ficar muito lindo no chá da tarde! Chegou a hora da verdade! Você só pode escolher um presente! Quem escolheu essa caixa ganhou uma fatia de bolo! Quem diria, hein? Escolha com cuidado! Essa caixa vai te surpreender! Você acabou de escolher uma pelúcia super fofa! Fique atento porque essa escolha pode mudar tudo! Sensacional! Você escolheu uma cama nova e super confortável! Confie na sua intuição dessa vez! Ouro, arco-íris ou rosa? Você escolheu uma motocicleta! Hora de acelerar! Esse presente está muito misterioso! O que será que vem por aí? Impressionante! Você acaba de escolher um videogame! Vai ser difícil largar esse presente! Escolha bem o seu presente! Chegou a sua hora de brilhar! Olha só! Uma chuteira! Agora é só partir para o campo de futebol! Está preparado para o que vem agora? Escolha um presente! Você escolheu um computador gamer incrível! Quem aí vai jogar por horas? Mais uma chance de escolher o presente dos seus sonhos! Parabéns! Você escolheu um celular de última geração! Adivinha o que tem dentro dessa caixa? Mais um anel para sua coleção de joias! Escolha com cuidado! Escolha com cuidado! Pode ser a escolha final! Olha só! Uma mochila muito estilosa para andar por aí! Qual será a caixa que vai te trazer sorte nessa? Uau! Você escolheu um sapato de salto alto! Perfeito para um evento especial! Não desperdice essa chance e escolha um presente! Impressionante! Agora você é dono da coroa da rainha! Nada mais digno que isso! Então foi isso, galera! O jogo já acabou! Mas não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscrever aqui no canal para receber sempre o nosso conteúdo! Aqui vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo! Compartilhe também com seus amigos! E deixe seu nome aqui nos comentários para eu saber que você chegou até aqui! Obrigado por nos assistir! Até o próximo vídeo! Fui!